E a gente começa hoje mais uma série, desta vez sobre instrumentos musicais. Conheça agora a história deles na primeira matéria com a repórter Cala Batista. Chamamos de instrumento musical qualquer objeto construído com o propósito de produzir som e que serve como meio de expressar sentimento através da música. É difícil precisar, com rigor, a época e o lugar que surgiram os primeiros instrumentos musicais. Mas podemos dizer que a evolução acompanha a própria história das civilizações. Os egípcios já tinham instrumentos antigos, com arpas de vários tamanhos, instrumentos parecidos com a malaude, tinham instrumentos também de sopro, vários instrumentos de sopro, tinham instrumentos diversos. E desses instrumentos, eles vão passando para outros povos e vão se desenvolvendo. Desde os gregos, que já se tinham instrumentos bicorda, tinha a quitara, que daí a corrente, digamos assim, etimológica deu o nome de guitarra depois. Só que no Brasil chama violão, né? Mas assim, a guitarra, ela veio dessa etimologia, né? Dos instrumentos gregos. Então esses instrumentos passaram para a Idade Média e junto com outros, né? Mas assim, o instrumento de corda mais utilizado na Idade Média era próximo à guitarra, né? Eram instrumentos parecidos também com a malaude, eram um pouco mais antigos. A voz humana pode ser considerada o primeiro instrumento. Daí o homem viu a necessidade de produzir outros sons para além de sua voz. Algumas culturas primitivas atribuíam a criação dos instrumentos aos deuses, pois acreditavam que a música tinha origem divina. Já outras achavam que a Gênesis estava na tentativa de imitar os sons da natureza. Outra explicação diz respeito ao trabalho e às atividades guerreiras ou aos ritos mágicos religiosos. Algumas pesquisas arqueológicas revelam que no período paleolítico, instrumentos de pedras ou ossos já eram utilizados como formas rudimentares de chocalhos, apitos, matracas e trompas. No Neolítico, surgiram os primeiros tambores de flautas de osso, bambu e muitos outros. Hoje podemos contar com inúmeros instrumentos musicais de diversas famílias. Cordas, metais, sopro e percussão. Amanhã apresentaremos um pouco da história e funcionamento dos instrumentos de cordas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti